Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o episódio Cresce de Sobrevivência. Antes de curto, vocês escutaram o FakeClocking de Skin, tá? Mas bom galera, no último episódio iniciamos o Decoração Caticulado de Fora da nossa casa. Mas hoje, eu quero que fosse alguma coisa um pouco diferente. Só antes isso por colegas inscritos. E se colocar a armadura primeiro... E se colocar a armadura primeiro... E se colocar a armadura primeiro... Bom galera, eu quero construir hoje uma ferrareiria. Aqui no nosso mapa, que eu sei que preciso muito de uma ferrareiria. Mas aí, o que eu quero construir é o seguinte... Eu quero construir meio que aqui em cima galera. Mas o que eu pensei era construir mesmo a caixa da nossa casa aqui. Tipo, eu quero sair um pouco mais plano e construir aqui. Porque para isso eu vou pegar mais terra. Peguei bastante. Que até que vai ficar de planar aqui, tá? Galera, então bora lá. É uma festa em uma continuidade final. Que tem um episódio sobre a referência no canal, tá? E aí E aí E aí E aí Tô Tô E aí G1 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou começar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora isso eu vou passar que ser só na frente, cá. Assim, aí por dentro eu irei passar que ser pedra mesmo, cá. E irei passar meio que uma faranga. Bom, é uma culpa ser meio que, não sei que certo, cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que a espurra é 100 Agora bora lá E as paredes? Galera, eu tô pensando se eu faço um treco ou não Mas eu acho que não Mas saco pensando Eu vou aproveitar essas cercas aqui Sacou começando assim galera Vai ser esse solo por culpa aqui Vai se ver tá aqui também Aí o caminho aqui Galera, eu fui expandir no próximo episódio Mas o que eu acho que é isso? Mas o que eu acho que é isso? Vai ficar aqui E aí 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 Tchau, tchau. . 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 eu tenho uma cifra porra aqui burro que eu sou porque pra tomar um mês em puta se eu tenho uma cifra pra que acerta aqui agora a pressa de cima o pé 2 hours later 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.